Alô galera, aqui quem fala é Giovanni Maranhão, tamo aí junto eu e o parceiro Marco Nolito, é isso? Fiota Santos e Teclado. Fiota Santos e Teclado, vamo lá! Fiota Santos e Teclado Fiota Santos e Teclado Se é você, esse amor que chega e domina Eu preciso descobrir se é você, meu lance mistério de amor